E aí? Pode! Rubinho! Tá no jeito, Rubinho? Viúva Negra! Não basta ser transformes, tem que ser forte. E aí? Minha menina, meu Deus, eu lhe venho! E agora pode, pobre! Ah, seus Madés, pensaram que ela não ia voltar. A espera acabou. A partir de agora, a F250 mais respeitada do Brasil. Começa, seu Chão Chão. Ninguém lhe ganha mais. Agora, vocês. Fazem o nome de F1 antes do Chão apagou. Que gostam de tecnologia Qualidade Que gostam de tecnologia 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 Que gostam de tecnologia